Já pensou que a revisão do PASEP pode se transformar no cálculo campeão do seu escritório? Talvez você esteja se perguntando como. Ou, quem sabe, ele já está no top 5 dos seus cálculos. Mas a verdade é que cada vez que a gente estuda o PASEP, mais a gente se suplente, não é mesmo? Comigo e com o Rayuto não foi diferente. Cada cliente tem suas particularidades e o cálculo nem se fala. É por isso que nós resolvemos compartilhar um estudo de casa com você. A gente sabe como a leitura das microfichas pode ser algo bem difícil. E também que pode parecer confuso entender algumas repetições de rubricas. Sem contar as conversões de moedas, as perdas inflacionárias e as tão polêmicas saídas de rendimentos da conta do PASEP. Mas calma, porque nesse vídeo eu e o Rayuto vamos contar tudo o que você precisa saber na hora de realizar essa revisão do CJ. Aqui a gente vai tratar de um caso concreto. Mas se você quiser se aprofundar na parte teórica para entender todos os detalhes do que vão ser dito aqui, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E se você não faz parte do nosso canal no YouTube, corre para se inscrever para ficar por dentro dos assuntos mais quentes do direito trabalhista, cível e previdenciário. E aí, Rayuto, vamos começar então? Opa, Ana, bora lá. Antes de iniciar, eu só quero frisar para o pessoal que está nos assistindo para não perder realmente nem um minutinho do vídeo, porque quando chegar ao final eu tenho certeza que você vai estar pronto para fazer essa revisão. Como o nosso foco é o cálculo e a interpretação das microfichas de estratos, eu já criei o cliente, ok? Mas se você ainda quiser saber como é que faz para começar lá do início, é só conferir no guia prático do CJ. Vamos começar aqui então preenchendo o nome do cálculo e a data da última movimentação ou saque que consta no estrato do PASEP. Confira na tela comigo onde está essa data no estrato. Opa, 27 de 12 de 2017. Então vamos inserir aqui. A seguir, você vai perceber que existem duas opções de cálculo e que a partir disso é possível simular quatro cenários. Um, cálculo original. Dois, cálculo original com expulgos inflacionários. Recálculo mais vantajoso. Recálculo mais vantajoso com expulgos inflacionários. Para saber o que cada uma significa, é só posicionar o mouse sobre o ícone de ajuda. Ana, quer comentar algo sobre essas opções? Opa, Rayuto, quero sim, porque é um ponto bem importante mesmo. De forma bem prática e simples, deixa eu fazer uma pequena revisão sobre esse assunto. A gente apelidou a primeira opção de cálculo original porque ela representa a forma como é calculado os índices de valorização das contas do PASEP pelo Banco do Brasil. Ou seja, primeiro o bebê pega as informações que constam na tabela oficial e depois ele aplica a sua própria fórmula de cálculo, do jeitinho que você vê nos extratos do PASEP. Rayuto, você pode demonstrar para a gente, por gentileza, essa tabelinha? Opa, Ana, na hora. É essa aqui. Então, o bebê aplica essas variáveis que você está vendo agora da seguinte forma. Atualização monetária vezes juros mais resultado líquido adicional. Se você optar por esse cálculo, é bem possível que você note diferenças por causa de erros aplicados pelo Pobre Banco do Brasil na hora da evolução do saldo. E no nosso caso prático, você vai ver isso de perto. Mas imagine que essa não seja a sua estratégia. Na opção recálculo mais vantajoso, você utiliza essas mesmas variáveis da tabela, só que de um jeitinho mais favorável para o seu cliente. Como você multiplica a atualização monetária pelos juros e pelo resultado líquido adicional. Mas isso a gente vai deixar para comentar durante os lançamentos, certo, Rayuto? É isso mesmo, Ana. Boa. Então, voltando ao cálculo, eu vou optar pelo cálculo original para ver se o bebê fez tudo certinho. E, por enquanto, eu não vou aplicar os expurgos inflacionários, porque eu sei que é uma tese mais delicada e que vai envolver uma dedicação maior da minha parte para analisar com muito cautela os assuntos como envolver a união no polo passivo e a prescrição. Vamos ver o que acontece agora, então? Para realizar a tarefa de lançar os valores das microfichas de extratos, existem duas possibilidades aqui, importar valores ou adicionar valores. Eu vou na opção adicionar para que você acompanhe comigo como deve ser feita a leitura desses documentos. Aí, a partir do momento que ficar repetitivo, a gente dá uma aceleradinha no vídeo. Combinado? Eu faço o lançamento das microfichas, considerando as informações de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, eu sigo assim, primeiro essa linha, depois essa segunda linha. 17 de 8 de 79, 1007, a rubrica 2072. 1 do 8 de 80, 12 de 28, 1423. 18 de 8 de 80, 1.007, 5.005. 9 do 12 de 80, 0,427, no saque casamento, menos 8.500. Essa é uma rubrica negativa, então eu vou lançar com sinal de menos. Ela no cálculo. Que foi uma saída, né, Railton? Foi uma saída, exatamente. Perdão, no caso é 0,027. 0,027, isso. Menos 8.500. Nesse caso, a gente já terminou a primeira microficha, porque nós não lançamos o SANT ou SAT no cálculo, conforme você pode ver o nosso guia prático. Agora, 13 de 8 de 81, 8.007, no valor de 5.156. Passamos para a terceira página. 13 de 8 de 82, 8.006, no valor de 5.765. Nesse caso, a informação está até um pouco azurada, então eu vou mostrar na página seguinte. O pessoal vai até perceber que algumas informações aparecem repetidas. Às vezes aparece na outra página, né? É, aparece na outra página. Está aqui, ó. Está muito mais fácil de ver que é esse valor. E você sabe que é repetido, né, Railton? Porque é o mesmo valor e a mesma rubrica, né? Sim, aparece o mesmo valor, a mesma rubrica e também a mesma data, né? Perfeito. Então, só para reforçar para o pessoal, gente, nunca lancem, tá? Valores repetidos com a mesma rubrica, com o mesmo valor. Então, vocês vão reparar que é bem comum isso acontecer, né, Railton? No início das microfichas e no finalzinho, quando ela se torna aquele extrato mais visível do Banco do Brasil, que vocês vão ver já já, é bem comum isso acontecer também. Exatamente, né? Até 99, 2 mil, 15 mil. Isso. Agora é 21 do sete de 82. 82. O valor de 12.454. Vou passar para a página seguinte. Uhum. Nós já lançamos até aqui. Então, o próximo lançamento é esse aqui, né? É 5 do sete de 83, 8.006. Uhum. O valor de 35.447. Railton, só para frisar aqui mais uma vez, né? Esses valores que estão destacados de verde e rosa na tela são exatamente os valores que estavam repetidos no extrato anterior. Eles apareceram nessa página novamente. E por isso que você só lançou os 35.400 e pouco, não é isso? Isso, isso mesmo, né? Até em destaque aqui, o valor em roxo já foi lançado, né? Com base na minha profissão anterior. E o que está aqui em vídeo... E aí você já retirou. Uhum. É. E o que está em vídeo é justamente o seu antistato que a gente não... Uhum. Próxima, 18 do sete de 83. Um 80, 07. 65.220, isso. Vamos para a nossa próxima rubrica, né? Tem uma... Tem 20 do sete de 83, né? Certo. 4.035, no valor negativo, de 17.993. Na verdade, o valor é 117.993. Perfeito. Eu vou lançar ele. Assim dá para ver o sinal negativo, né? Isso, isso. Ali dá para ver o sinal negativo, né? Você tem que pôr, né? O sinal negativo primeiro, depois o valor. Então, pessoal, essa foi a primeira rubrica que eu lancei com o asterisco. As rubricas que aparecem com o asterisco representam valores que supostamente não foram subtraídos da conta Pazer, embora sejam negativos. Essa informação vem descrita na própria cartilha de rubricas do Pazer. Você pode ver que esse lançamento não tem efeito na movimentação financeira. O CJ fica parametrizado para seguir o que está na cartilha. Mas se você entender que essas saídas interferem no saldo, é só marcar a opção de se considerar do saldo corrigido. Mas não se preocupe que lá na frente eu vou explicar um pouco mais sobre essa opção avançada. Eu vou lançar um pouco mais no cálculo para a gente falar depois sobre uma das rubricas que utilizam essa opção avançada, de se considerar do saldo corrigido. Pessoal, essa rubrica aqui, de 9 do 6 de 86, né, 4,5,0,3, uma S paga, né, no valor de 125,85 negativo. Ela é muito importante. Mas como ela vai aparecer mais vezes no nosso caso prático, primeiro eu quero contar sobre a rubrica seguinte, que é da conversão de moeda. Então, Ana, eu vou fazer o lançamento dessa rubrica aqui, de 9 do 6 de 86. Que é a da S, né, que você comentou. Isso, dá essa parte. Beleza. É um valor negativo, né, que saiu da conta, 125. Sim, mesmo. E 85, isso. Isso mesmo, Raílton. 9 do 7 de 86, a gente tem aqui a rubrica 6.001, de eliminação de cruzeiro, o nome dela, né, no valor de um centavo. Aqui, seria, né, a primeira conversão de moedas, como a gente saltei. E de cara, tem dois pontos que eu quero chamar a atenção. Por exemplo, em 1996, a troca de moedas não é cruzeiro, da rubrica 6.001, e sim cruzado, da 6.015. Mas tem algum problema de lançar cruzeiros, como está na microficha? A princípio, não tem nenhum problema, porque a 6.011 e a 6.015, elas fazem o mesmo corte de moedas. Ou seja, a divisão por mil. Porém, para não causar confusão, eu vou lançar, né, o que seria correto, 6.015. Tá joia? E o segundo ponto é que você vai perceber que na microficha há valores que se repetem na página seguinte. Esse aqui, né, é um exemplo, né, de 17,785, né, 8.006. Aqui você vê que o valor está em 1.577.094. E aqui ele já aparece, né, no valor da moeda convertida. Aparece em 1.577, né, e 7.015. Então, a gente sempre alerta, né, lá no atendimento, para a pessoa lançar o primeiro valor. Sim. Como ele aparece, né, porque você corre o risco, às vezes, de lançar duas vezes e também de lançar na moeda errada. É, lançar com ela já cortada ainda diminuiu o saldo do cliente, né? Exatamente, porque até em 85, a moeda da época era o cruzeiro. Não era cruzada, né, só passou a ser cruzada em 86. Excelente alerta, Railton. Ah, e sempre que você quiser consultar essas conversões de moedas, é só acessar o blog do CJ. Olha só, tem tudo lá. As próximas rubricas que eu irei lançar serão basicamente as mesmas que nós vimos até agora. Então, para encurtar o nosso caminho, eu vou lançá-lo rapidamente e pular para a próxima conversão. Vai em 1979. Tá joia? Pronto, lançamentos feitos. Continuando, então. 16 de 8 de 89, a gente tem um 6.015 aqui, no valor de um centavo. Outro corte de moeda, mais uma vez, com a nomenclatura e a rubrica correta. De 89 para 90, houve a mudança de cruzado para cruzado novo. Aqui também não tem problema nenhum lançar 6.015, porque nessa conversão também nós temos a divisão por mil. Acontece que aqui não dá para a gente lançar a rubrica cruzado novo, porque ela não existe na cartilha. Então, um jeito é deixar 6.015, porque pelo menos faz o corte da moeda e deve ocorrer nessa transição, cruzado para cruzado novo. Nesse caso, eu vou lançar o valor, 0.01. Ah, e mais uma vez eu vou encurtar o caminho e passar para a análise de uma outra rubrica bem importante. Acompanhe comigo. Então, Ana, aqui em 14 de 4 de 92, a gente tem essa rubrica, né? 45.03, com valor negativo de 13.943,27. Ela é uma S paga de rendimento. Eu não sei se você percebeu, mas nas microfichas extratos, a gente tem alguns lançamentos negativos, né? Essa rubrica, 45.03, na 1009, na outra chamada pagamento de rendimentos. Esses valores são negativos justamente porque eles saíram da conta Pazep e foram transferidos para a conta corrente do servidor. Nós temos duas teses que discutem se essas retiradas da conta Pazep foram válidas ou não. A primeira dela, eu considero que todos esses depósitos de rendimentos que saíram da conta Pazep e foram para a conta do servidor são válidos. E o programa já está configurado para aceitar dessa forma. Ao deixar assim, o saldo do Pazep vai diminuir, porque eu vou considerar que esses rendimentos saíram da conta Pazep. Mas o nosso caso prático aqui, eu vou marcar para desconsiderar que todos esses rendimentos que saíram da conta Pazep foram indevidos. É só clicar naquela opção avançada, né, Raio, para desconsiderar? Isso, isso. Essa opção avançada aqui, né? E é sempre bom dar uma revisadinha se não tiveram outros, né? Isso, exatamente. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai dar uma olhadinha aqui. O saco de usamento, a gente ignora que realmente é uma hipótese válida, né? Sim, verdade. Desconto. A das AS tem lá seus questionamentos, mas não vamos entrar aqui, né, no mérito. É, se quiser você pode, por exemplo. Sim. Vou marcar aqui. Essa AS paga, né, porque... Isso. Até também porque ela não tem um asterisco, né, como a gente falou, então... Isso. Tem uma outra... Ah, não. A outra ali rende... Tá... É. Acho que é isso, por enquanto mesmo. É isso, exatamente. Ao fazer isso, o Salvo Pazep do meu cliente vai aumentar bastante. Inclusive, no blog do CJ, você encontra essa informação muito bem explicada. Não deixe de conferir, porque é uma tese relativamente nova, mas que você deve dominar muito, antes de alegar. Então, estude bem. Bem, seguindo aqui, Ana, a gente tem, né, 14 do 8 de 92, uma 8.006, né, a gente fala aqui, 2.274.739 e 62, né, vou adicionar ela aqui. Então, Ana, aqui em 11 do 8 de 93, né, a gente tem a rubrica 2015, de valor de um centavo, então a gente já sabe que já é mais um outro corte de mieda, e mais uma vez, para a nomenclatura e a rubrica incorreta. Em 93, houve essa mudança de cruzeiro para cruzeiro real. Ah, Raíto, e mais uma vez, eu aposto que não tem rubrica certa para isso, não é isso? É verdade, Ana. Então, eu vou lançar, né, a mais próxima, que nesse caso seria essa mudança, já que aqui houve o corte de moedas. Moedas também, aham. Então, a solução, Raíto, pelo que eu estou vendo, é sempre quando a gente não encontrar a rubrica com a nomenclatura correta, a gente pelo menos tente usar aquela que faça o mesmo corte de moedas, né? Sim, sim, que se aproxime mais, né? Você tem que se aproximar mais, aí vai lá no blog, dá uma conferidinha quais delas foram, né, e aí aplica. Lembrando sempre, né, de colocar isso no laudo, porque é importante que a pessoa perceba que você utilizou a conversão correta, mas infelizmente não existe a rubrica adequada, vamos assim dizer, né? Mas que o corte está ali, e a gente vai ver na tela de resultados que aparece indicando o exato corte que ocorreu, né? Isso que é legal também. Sim, é. Isso é bem interessante, o resultado mostra que realmente teve esse corte, né? Até na discussão que a gente teve, o ideal seria ter uma rubrica própria para cada corte, né? Porque ela teve como base algum decreto ou alguma lei. Então, né? Até por isso, cada uma devia ser específica. Continuando, Ana, aqui a gente tem, né, 12, 2, de 93, né? A rubrica, 8.006, valor de 39.644,93. É o lançamento alto. Agora o próximo lançamento aqui, né, é em 1 de 7 de 94, é o 1.006, né? Está um pouquinho borrado, mas é uma valorização de corte, né? Esse valor aqui, né? Um pouquinho alto, 2.304.510,12. Então, vamos lá. E o pessoal, às vezes, pode até estranhar, mas é a primeira vez, né? Os 8.006 vêm um junto do outro, tá? Mas é dessa forma que está na microfiche. Ana, veja só, agora a gente tem aqui também, na mesma data, em 7 de 94. É muito importante, como eu falei lá antes, você lança, né, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, se a gente fixe, né, que esse lançamento aqui, no programa, vai ser depois desse aqui, do 8.006. Porque, como são as mesmas datas, né, às vezes a pessoa pode decidir lançar primeiro esse, e o resultado vai dar diferente. Então, é importante ficar com isso. Esse lançamento aqui é do plano real, né, rubrica 10.16, né, nesse valor negativo, 2.345.814.721. E aqui a gente tem um corte de moeda de 2.750. Que o programa também indica essa divisão lá no resultado. Então, vamos preencher. Acredito que é o único que está, é um dos poucos, né, Raílton, assim, de corte de moeda que foi bem certinho, assim, na data, a rubrica é corretinha, acho que é um dos poucos, né? Eu entendo que esse é o único mesmo, que aparece certinho. Tanto na nomenclatura, como na data, que realmente, né, foi um dos 7 de 94 que mudou para o plano real. Os outros mostram a troca de moeda que ocorreu, né, meses antes. Não, tanto que quando eu vou lançar um extrato, eu fico com o blog aberto na página lá do quadradinho da conversa das moedas e lançando, porque se você for replicar aqui a microficha, nossa, sai uma bagunça e sai tudo errado. Mas faz corte aí que nem deveria. Não, é verdade. No momento errado, na verdade, né, faz o corte no momento errado e diminui o saldo. Faz no momento errado, sim. E é bom, né, como você falou do blog, a gente tem aqui, né, até para tranquilizar o pessoal, né, o período de vigência das moedas. Vigência. Para o pessoal saber que é feito o corte, não é feito exatamente na época certa, mas como tem que seguir esse fluxo das microfichas, né, para lançar. Sim. Então, né, mas aqui o pessoal consegue saber exatamente em qual período, né. E tem até um deles, né, Raílton, que não teve nada, ó, que às vezes passa despercebido, né, que foi o do cruzado no cruzeiro, né. Isso. Não teve. É, não teve. Como não teve corte de moeda, isso foi ignorado na microficha, né. Então, não tem nenhuma função aqui. O que o programa faz, né, são essas quatro divisões. Que estão na lei, certo, perfeito. Exatamente. É bom também, né, os acelerantes, Karen, prestar atenção em outro ponto, que a gente já viu nos microfichas que falta algum corte de moeda também. Uhum. Falta, então, assim, às vezes não tem, mas você tem que lançar no cálculo. Porque se você não lançar um corte de mil, às vezes o resultado final, né, vai dar um valor absurdo. Sim. Aí a pessoa fica sem entender, porque está dando um valor tão absurdo, né. É, exato. E depois fica tendo mais sem saber explicar. Pois é. E aí os honorários incidem sobre o quê? Sobre o valor que você pediu a mais, vamos assim dizer, né. Então tem que ter cuidado mesmo. Muito bem reforçado, Railton. Como são muitos lançamentos e não tem tantas novidades para comentar, eu já inseri todos os demais valores manualmente. Agora é só conferir os sentimentos que saíram da conta. Vê se está tudo marcadinho, né, Railton? Exatamente. Mais uma vez. Como aquele que a gente falou, esse saco de casamento é ignorante, porque era... Aham, claro, mas pode ser a lei, né. Os que estão com asterisco, como não descontam do saldo, né. Então a gente também... Em tese, né. Tem uma discussão sobre isso. Como o programa já automaticamente faz isso, a gente não precisa marcar, né. Então a gente marcou aquelas rubricas, né. Que é a 4503 que está aqui. Ela é que aparece primeiro. 1009. E depois ela aparece com o nome de pagamento de rendimentos, né, Railton? Algo assim, né. Isso, a partir de 99 ela aparece com o pagamento. É a mesma, né. Só que eles vão... Tem essa mudança de nomenclatura. É, eles começam com 4503, depois 1009 e terminam com o pagamento. Perfeito. Tá certo. E aí eu clico agora em salvar. Pronto, Ana. A gente já tem o primeiro cenário. Mas antes disso, é sempre bom conferir mais uma vez, não é? E já olhando aqui, eu vi que eu pulei o rendimento lá do início. Então eu vou clicar aqui em editar para inserir esse valor. Tá. Então eu posso adicionar a contribuição aqui. Ela vai aparecer aqui no final, mas... Só que o programa já coloca em ordem, né, Railton, para a gente? O programa já vai colocar na ordem. Eu já vou pôr aqui, mais que seja antigo. Após salvar, ele vai deixar na ordem. Então, não tem problema. Pronto, Ana. Agora que a gente já ajustou os valores, a gente vai para a aba de resultado, né. Nessa primeira linha, aparece a diferença entre o que consta na conta PASEP, né, e o saldo que deveria ter em conta depois do recalque. Aham. Depois aparecem, né, os resultados individuais encontrados. O primeiro, do saldo recalculado, que fizemos na vida, e o segundo, que é o saldo apurado pelo banco. Depois do SAC, né, dos valores da conta PASEP, depois da aposentadoria desse cliente. Olha só a diferença, Ana. A gente tem aqui, né, pelo banco, já não teria mais nada a pagar, e a gente encontrou esse valor aqui. E a gente usou a metodologia deles, né, para valorização dos saldos. E explicamos a outra tese, né, dos escuros que a gente falou, que é mais polêmico. Foi só, né, desconsiderando esses lançamentos negativos, né, esses valores que saíram da conta PASEP para a conta do cliente, né, e que não eram devidos, né, reduziram os saldos PASEP. Ele não solicitou, né, esses pagamentos. E só assim a gente já vê que dá uma diferença considerada. Uma diferença boa. Isso que ela está apurada até para a mesma data do SAC, né, Raiuto? Pelo que eu estou vendo ali em cima, 27 do 12 de 2017, né? Ainda que vai ter correção monetária, juros, e esse valor vai dar uma boa revisão. Exatamente. O programa aponta o valor até o SAC, né? Como... Traz para a mesma época. Essa ação, né, o agilizamento dela no juízo estadual, então vai depender do índice de correção monetária também, né, que a pessoa vai usar, né? Aplicado pelo tribunal, né? Até de quando que vai começar os juros. Até por isso o programa mostra, né, o resultado até o SAC. E até quem quiser, né, Raiuto, também já colocar a correção em juros de moro, que também tem essa opção, quem quiser colocar na petição inicial, a gente tem uma calculadora própria, no próprio cálculo jurídico, né, de atualização. De débito civil, é só ir lá, pegar esse saldo e atualizar da maneira que achar, né? Mas quem não quiser, saiba também que o juiz ainda vai habitar esse valor, independente de você colocar a correção em juros de moro, né? Então é... É uma faculdade que tem aí para o advogado. Então a gente deixa sim e a pessoa que coloca ou não na petição inicial. Assumido. E aqui no resultado, né, como a gente comentou antes, né, o programa mostra, né, os índices, né, distribuição de reserva, valorização dos saldos, né, das publicas, o corte de mil que a gente falou, né? As moedas, né? As moedas, né? As moedas, né, mostrado, né, o do plano real. Aham, perfeito. Ana, agora é só a gente gerar o relatório em PDF desse cálculo, tá? Apertando aqui, exportar relatório. Aqui você encontra, né, todas as informações dentro do cálculo, como a metodologia aplicada, o índice selecionado, as tabelas aplicadas e muito mais. Vou mostrar aqui, para os nossos assinantes terem uma ideia de como que é o programa, né? Muito bacana já para anexar na petição inicial, né, Raíl? Muito bem explicativo. Sim, né? Com toda a memória do cálculo. A memória do cálculo, a evolução dos valores, né? De cada rubrica, né? Dá para ver o efeito, né, que cada rubrica gera no cálculo, né? Então, a gente consegue ver todos os lançamentos aqui. Legenda, especando. É, a legenda explica, né, o que acontece com cada rubrica também. Tem uma metodologia aqui, né? Bacana. Os índices também. E as tabelas que foram utilizadas, né? Perfeito, perfeito. Todas as tabelas aqui também. Legal. E se os assinantes ainda tiveram alguma dúvida, o nosso suporte está pronto para ajudar. Ah, mostra para o pessoal onde é, Raíl, então. Mostra onde é ali lá na telinha. Bem facilzinho. Ah, sim. Sim mesmo, mano. E quando ele é suporte. É, só apertar aqui, ó, nesse botão. Você consegue aqui, né? Ah, bacana. Mensagem para um dos nossos analistas. Perfeito. Você percebeu como é importante todos esses cuidados que eu e Raíl relatamos aqui nesse caso prático? E você vai ver como isso faz uma diferença enorme na hora da revisão do seu cliente. Nesse caso prático que trouxemos para vocês, foi possível pelo menos perceber quatro pontos possíveis de colocar nessa discussão. São eles. O cálculo das variáveis de valorização das cotas. A aplicação dos expurgos inflacionários ou não. A retirada de certos rendimentos da conta do PASEP que foram transferidos para a conta pessoal do servidor. E as rubricas que aparecem com asterisco como valores que supostamente não saíram da conta do PASEP, embora negativos. Pois é, tem muitos detalhes para ter sucesso nessa revisão. E nesse vídeo a gente mostrou uma boa parte deles. Com isso, você vai ficar muito mais confiante na hora de realizar o seu cálculo. Gostou do vídeo? Dê um joinha para a gente, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para receber novidades maravilhosas como essa. Ah, e depois que você aplicar essas dicas, conta para a gente lá no blog como foi a sua experiência. Até breve, Railton. Até breve.